Cara, a gente tá falando sobre o X1 E aí tem o X1 em Itabaiana, né? Que é o X1 que acontece na cidade de Itabaiana Tem os jogadores, tem influenciadores, tem a estrutura lá Como é que é? Essa estrutura, como é que tá? Sim, então, o X1 em Itabaiana Tinha a equipe, né? X1 em Itabaiana Eu não sei porque ainda não Itabaiana tinha um potencial De ser um cenário forte ali, né? Tá na cena mesmo Hoje tem lá o Dequinha, né? Que ganhou grandes jogos já aí, né? Contra a chuva, contra o Gago da Bahia E... Só que aí o X1 em Itabaiana em si A equipe encerrou Tem um blogueiro lá também legal Que é o El Beiso Que é o X1, o Trapa X1 Ita E a gente, eu tô Em primeira mão aqui também pra você, tô querendo Fortalecer o cenário lá, né? Fazer uma parceria com o Dequinha Em breve a gente vai ter Grandes notícias E... E é isso, tentar fortalecer a cena lá Até contar com você lá de Ribeiró Pra essa região, né? Dá pra fazer um... Porque tem muita gente que gosta Acho que falta aquela questão da mídia em si, né? Porque... X1 é muito isso, né? Você viu o Dequinha Ganhou jogos massa Tava sendo cotado a disputar Cinturão, não sei do que Sei lá Jogar outros jogos Aí hoje já ninguém mais fala, né? Hoje já, por exemplo Falta um incentivo ali Um influenciador, um blogueiro E um investidor também Pra esse suporte Inclusive se quiser investir Ó, vou te dar um exemplo Do que é o cenário de Ribeirópolis Eu já fiz alguns eventos lá Sim, sim Você já participou até Já jogou até, né? Joguei, já perdi E lá em Ribeirópolis Tem muito jogador bom, cara Sim Tem Arena, Society Arena Carcara Não tem um blogueiro Porra, você já conhece? Conheço Não tem um blogueiro na cidade Mas os caras que são bons Eles têm medo de jogar modalidade Medo de se machucar Muita gente trabalha É isso, é isso mesmo Entendeu? Investidor aparece Um jogo contra não sei quem Vai chegar os caras Que vão torcer E vão botar o dinheiro também Compra muito assim do jogador, né? Aí não tem a galera Que faz a zoada Entendeu? Mas tem o CRC de Ribas Esse faz Mas ele não pode jogar Não pode jogar No dia que falaram Que ele ia jogar um X1 Ele ficou a semana inteira Sem dormir Não sei Divertidamente dele lá É Mas é complicado E em Itabaiana Vocês já conseguem enxergar Diferente assim? Eu consigo Eu tenho pessoas ali Que eu pretendo chamar Pro projeto Tem o David Rivotril Que vai ser um personagem aí Pelo nome É Ele é um docedor da Baiana, né? Então Ele é muito Meio doidinho assim também Seria mais pra ser um personagem, né? Porque acho que Não adianta você Ter o jogador Vamos pegar o exemplo Da de Carmópolis, né? Tem que ter o crack Tem lá boa, né? O jogador ali Mas tem que ter os Os da Um auxílio, né? Os personagens Os personagens E aí Isso que eu tô Subir ruim Categória subir ruim, né? Porque o jogo às vezes Do X1 é massa isso Que às vezes o jogo É Da resenha É mais Mais interessante Que o Do profissional Por isso que eu também não gosto muito Da X1 Brasil, assim Fica aquele negócio muito De físico, né? E Ah Vai apostar Três milhões Sei lá o que Pra mim O que vale é Sei lá Labafero Ficar mangando da cara do outro lá Luquinhas Esses caras Os jogos Que me identificavam mais Era esse jogo Da Da resenha, sim A X1 Brasil Acabou agora Acabou Hoje de manhã Eu vi o post Falando que A Bet A Esporte da Sorte De acordo com a regulamentação Resolveu não Dar continuidade A X1 Brasil O que você acha Sobre isso? Eu acho ótimo Não gosto de X1 Brasil Labafero Não podia jogar nada Não podia Disputar um X1 X2 Só pode jogar nele Parou de jogar vasa Por causa da X1 Brasil Não pode jogar vasa Vasa é beleza Mas assim A vasa é Eu acho que certo Porque o cara Tem que estar focado ali Mas tipo assim Ah, eu jogo Brasileirão Aí eu não posso jogar Libertadores Tipo assim Só posso jogar Libertadores Que seria o Eu acho que Poderia ser mais flexível E aí você vê lá O cara pode jogar O evento do Ney Silva Mas Aqui Ele não pode jogar O evento local Tinha muito isso Eu acho que muito Algumas decisões ali Do Hugo Que eu acho Não gostava E Pode ser que surja Outras organizações Que nem já teve Desafio um pra um Mas eu acho que Pra gente aqui É mais interessante Tanto que Quando falou isso A galera Parecia que Ficou mais animada Até esquentou O X1 Raio está de volta Verdade E aposta de verdade Até o Daniel Coringa Fez uma postagem Agora sim vai rolar Aposta alta de verdade Porque antes Eram jogos casados ali Que montados E bancas parceiras até Era um jogo Sei lá Aí não Não tinha aquela adrenalina Aquela rivalidade Aquela rivalidade toda Então Acho que Foi bom assim A organização Organização do evento Se aquele Você vê aqui Em Aracaju O ginásio ali Foi Algo que eu tinha visto Por um lado É ruim Mas Sei lá Acho que também É uma oportunidade Agora De rever esse modelo Quem sabe Alguém grande Poder Preencher esse Buraco Que a X1 do Brasil Deve ter deixado Mas de uma forma Que seja Bom pro jogador Bom pro público Não ficar esse negócio De exclusividade Prendendo o jogador Não pode fazer nada Sei lá Até com o tourinho Não deixaram lá Boa jogar Mas É complicado Enfim E Também já havia Se enfraquecendo mais Também esse cenário Eu percebi um pouco Os eventos Não estavam sendo lotados Mais Da X1 do Brasil Da X1 do Brasil As transmissões Só que eles trouxeram A série C Da X1 do Brasil Não tem graça não Também Não tem graça não Não tem graça não